Jogos do 4º Festival Sub-14 Feminino, válidos pelo Campeonato Sul-Mineiro de Vôlei, que foi realizado nos dias 29 e 30 de setembro e no dia 1º de outubro, no Ginásio Poliesportivo de Ouro Fino. Renata, essa virada hoje desse jogo, essa recuperação fantástica das meninas, como que você fez a leitura desse jogo hoje? A gente veio trabalhar, trabalhar bastante o psicológico delas, tem hora que elas oscilam um pouquinho, mas conversando com carinho, a gente consegue estabilizar o emocional delas e fizemos um jogão, graças a Deus, ocorreu tudo bem, agora é bora para a próxima etapa, se Deus quiser vai dar tudo certo. E com esse resultado de hoje, com esse resultado de hoje, como é que fica? Já está tranquilo para amanhã ou ainda precisa dar vitória? Amanhã está tranquilo, é um time que já está na classificação bem baixa, então agora a gente está dentro dos seis melhores da competição do Mineiro, agora vamos batalhar, provavelmente a gente vai já subir para a segunda colocação do Mineiro, em primeiro lugar provavelmente deve entrar a Labras ou permanecer o Minas, e estamos lutando para vencer essa colocação e para chegar em primeiro lugar, porque as meninas têm grande potencial para alcançar o primeiro lugar. Isso. Meninas! Eu queria hoje ilustrar, eu queria hoje ilustrar com uma máxima que se fala, que a bola percebe, que tamanho não é documento. Com certeza, não é documento, olha. Mas nós vamos ferreira, somos gigantes. Obrigada, a divisora aí pela transmissão, obrigada Marise, obrigada pelo carinho com as meninas de ouro. A gente está firme e contamos aí para amanhã com você, para transmitir o nosso jogo, e vamos fazer o melhor, se Deus quiser. A gente está fazendo o nosso jogo, e vamos fazer o nosso jogo. Estou aqui com a Renata e a Júlia, no estádio Capitão Armando, em Orofino, hoje domingo, dia 1º de outubro de 2023, onde ocorreu a Liga Sul Mineira de Vôlei. Várias equipes participaram, e eu gostaria de perguntar a Renata e a Júlia, qual a colocação que ficou, e depois a Júlia falar como é que elas sentiam as outras equipes. Bom dia, Renata. Bom dia, Marise, bom dia, ouvido Sarrad Difusora. Então, conta para a gente, o que você percebeu nas outras equipes e a evolução das meninas de ouro sub-14? As equipes que vieram aqui para o objetivo agente, elas evoluíram muito no decorrer desse período, nesse prazo de 30 dias, todas trabalhando juntas. A nossa equipe trabalhou muito esse mês, focada, então a gente alcançou um resultado excelente na colocação geral. Estamos hoje em segundo lugar no Mineiro, já preparando a partir de agora para a final, semifinal em novembro, junto com a final. A data ainda vai ser definida, né? Mas a gente acredita que seja no início de novembro ou no final de novembro. Todas as equipes cresceram muito dentro de quadra, então a gente tem notado isso aí, as meninas têm também notado isso aí, mas trabalhando em equipe, a gente conseguiu aí um resultado muito bom. Mas a gente acredita que seja no início de novembro.